Eu tô sem cinto. Não, então não bota agora não. Deixa assim. Bota um pouquinho a perna. Bota, eu tô com decocha no peito. Faz cara de simpática. Ele tem uma carinha boa lá. Boa noite. Oba, boa noite. Documento do veículo de habilitação, por favor. O documento tá vencido, senhor. Rapaz, eu tô com a cabeça cheia. Vacilo meu completo. Olha só, senhora, a gente pode tá resolvendo essa questão aí de uma maneira mais alternativa pros dois lados, compreende? Não, não entendi. O que eu tô querendo dizer é que a gente pode fazer uma colaboração mútua aí no sentido do senhor deixar uma questãozinha aí pra desafogar a situação. Eu continuo não entendendo. Vou indireta? Pode ser que sim, pode ser que não depende, talvez. Tá, eu... Pera... Maria? Oi? Dá uma chegadinha aqui, amor? Ah, tá. Mulher que é bom pra entender essas coisas que eu sou bem tapada com isso. Opa. Boa noite, senhor. Tá tudo bem? Boa noite, madame. O que eu tô tentando explicar aqui pro seu marido é que existe toda uma circunstância de momento que a gente pode tentar sanar de maneira mais informal entre os envolvidos, compreendeu? Como assim? É uma opção, né, disponível pra gente tentar viabilizar uma resolução melhor para ambas as partes. Do que que ele tá falando, Lucas? Eu não sei, eu tô realmente bastante curioso, inclusive. Só um minutinho, é... Amigo, tudo bem, querido? Tudo bem? Boa noite. Olha só, esse senhor tá tentando explicar umas coisas pra gente, será que você pode ajudar? Claro, tudo bem, professor? Companheira, o que eu tô tentando passar pra esse casal aqui é que aconteceu uma casualidade, né, e essa casualidade pode ser contornada se houver um fortalecimento que seja aí satisfatório, né, com a nossa condição. Vim? O quê? É confuso, né? Não, super confuso. Eu tô até meio tonto até. É. Peraí, não, calma, vamos tentar resolver isso aqui. Marcelo! Vem, ela é ótima. Aconteceu uma casualidade aqui, certo? Certo. Correu eventualidade. E essa eventualidade provocou o quê? Casou toda uma ocasião desfavorável no sentido de criar uma opção de resolução oficial para a coisa toda. Estão me acompanhando? O que eu tô tentando dizer aqui é que essa resolução pode ter um desfecho rápido ou não, dependendo do grau de generosidade do casal em questão? É, não tá rolando, realmente não tá rolando. Maria, você tá anotando? Eu tô anotando, só que ele faz muita associação. É, o que a gente já tem até agora? Até agora tem um lanço com a micareta em Blumenau, parece que aparece Morgan Freeman e tem um lanço de escova de dente. Peçanha. Mais uma. Vamos à última, agora a boa. Vamos lá. Peraí, Pê, só um minutinho. É porque eu acho que vai varar a noite e vou comprar um lanche pra mim. Alguém quer? Ah, compra quero. Pão de queijo, mortadela... Quer dinheiro, amor? É isso? O quê? Isso que você falou? O quê, amor? Oh... Não. Como assim? É uma opção... Ai, tá aí, né? É... Disponível, né? Pra gente tentar vis... Eu errei um segundo, desculpa. De resolução, né? De vis... Desculpa. De momento. Desculpa. Eu tô esquecendo essa frase. Desafogar a situação. Errei de novo, Alice? É. Disponível de... Puta que... É uma opção, né? Disponível pra gente tentar viabilizar uma resolução melhor para ambas as partes. optimization... وي? Oui. Inc, Uma era. Uma era. Uma era. Tchau, tchau.